Olá, muito bom dia pra você de casa. Hoje é terça-feira, 25 de outubro e o Acontece Regional já está no ar com as principais notícias do dia. Sempre pra você sair de casa muito bem informado. E a polícia militar de Piracicaba localizou nesta madrugada um caminhão carregado de bobinas que tinha sido roubado na noite de ontem em São Paulo. A carga estava em um barracão no bairro Paulista. Cinco pessoas que estavam no local foram presas em flagrante. Vamos direto ao sistema Anhanguera-Bandeirantes pra ver como está a situação neste momento. Olha só, a chegada da capital paulista, quilômetro 13, tudo parado. 58 da Anhanguera, região de Jundiaí, também o trânsito é bastante intenso aí nesse trecho, como você pode observar nas imagens. 26 da Anhanguera, região de Osasco, situação também não é muito diferente não. Aí há obras e o motorista precisa redobrar muito a tensão pra evitar qualquer tipo de acidente. 97 da Anhanguera, região de Campinas, tá tranquilo aí nesse trecho que é o acesso a Lix da Cunha e também a SP 101, que liga Campinas a Hortolândia, Montemor, situação tranquila. 103 da Anhanguera, o acesso a Dom Pedro, o motorista também não encontra dificuldades nesse trecho pra trafegar aqui na região de Campinas. Mas dá mais uma olhada aí na chegada da capital paulista. Olha a dor de cabeça pro motorista que tem como destino a capital. Chegada completamente parada, muitos caminhões, carros, o motorista precisa redobrar muito a tensão e ter muita paciência também. Da mesma forma aí no 58 da Anhanguera, região de Jundiaí, acesso à Avenida Jundiaí, o motorista encontra trânsito bastante carregado. Também aí no 26 da Anhanguera, como você pode observar nas imagens, olha só. Aí há obras, o motorista precisa redobrar muito a tensão. Não tem jeito, tá todo mundo na mesma situação, todo mundo querendo chegar ao destino, mas o trânsito é bastante complicado e o motorista precisa redobrar a tensão e ter paciência e cautela também no trânsito. Lembrando que o rodízio na capital paulista vale hoje pra carros e caminhões com placas finais 3 e 4. O rodízio que teve início às 7 horas da manhã vai até às 10, depois volta das 5 da tarde às 8 da noite. Ruas e Avenidas de Campinas, você vê aí, ó, a Francisco Glicério, neste momento, situação tranquila pro motorista que trafega pela região central de Campinas. Não há problemas, de acordo com a INDEC. E atenção, viu? A INDEC vai bloquear hoje o tráfego de veículos na rua Álvaro Miller, no trecho entre as suas Jorge Krug e Rafael Sampaio, na Vila Itapura. A interdição será das 8 da manhã, das 8 e meia até o meio-dia. No local, a Sanasa vai realizar trabalhos na rede de esgoto. Como desvio, a INDEC indica as avenidas Orozimbo Maia, Brasil e rua Barão de Iatibaia. Agentes de trânsito estarão lá no local e a orientação é pra que os motoristas evitem o tráfego pela região durante o período de obras. Lembrando que os radares móveis para o controle de velocidade também estão em operação. Na rua Piracicaba, no Jardim Novo Campos Elíseos 1 e na rua da Abolição, no Jardim Proença. Nas duas vias, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. O Acontece Regional destaca. Delegacia de investigações gerais de Piracicaba espera ouvir ainda esta semana o jovem suspeito de envolvimento no assassinato do casal Meneghete. O homem foi preso no Guarujá. Depois de assumir temporariamente a prefeitura, Pedro Serapim trabalha agora pra resolver a situação financeira de Campinas. E ainda, o Guarani entra em campo hoje em busca de mais uma vitória pra afastar da zona de rebaixamento pra Série C do Campeonato Brasileiro. Os detalhes a gente conta pra você daqui a pouco aqui no Acontece Regional. Confira agora as manchetes dos jornais da capital e também da nossa região. Metro Campinas. Serafim trata de saúde hoje. Folha de São Paulo. Ministro ajudou ONG de delator acusado de fraude. Correio Popular. Serafim impõe moratória e prepara corte de assessores. O Estado de São Paulo. Centro Olímpico prometido pra 2007 por esporte não existe. Hora de girar o sistema Bandeirantes de rádio pra saber os destaques de hoje. Começando com a Rádio Bandeirantes AM 1170 com Jaciara Romer. Bom dia, Jaciara. Olá, bom dia, Wellington. E nesta manhã de terça-feira aqui no Jornal Primeira Hora Campinas. Ouvinte fica sabendo de todos os fatos e acontecimentos de Campinas e região. Hoje daremos destaque a um caso policial. Ontem a polícia civil do Guarujá prendeu suspeito por participar da morte do casal Meneghete na cidade de Piracicaba. E mais, prefeito de Campinas, Pedro Serafim, promete cancelar concurso público a fim de conter gastos. Tudo isso e muito mais o ouvinte acompanha aqui no AM 1170 da Rádio Bandeirantes. Lembrando que ele pode participar através dos nossos canais de comunicação. Orkut, Facebook e o nosso telefone. Agora as informações da Band News FM em 106,7 com Andréa Tavares. Bom dia, Andréa. Bom dia. O atual prefeito de Campinas, Pedro Serafim, que vai usar todas as suas prerrogativas diariamente. Hoje ele deve se encontrar com o secretário de saúde, que deve deixar o cargo. Estes e outros assuntos você confere no Band News Campinas, primeira edição, às nove da manhã, com Rodrigo Salomão. E hoje, terça-feira, temos Rose Guglielminete. Eu espero você, nove da manhã, aqui em 106,7. Um homem de 24 anos foi preso depois de atropelar uma criança de 4 anos em Leme. Além de estar bêbado e sem habilitação, ele não prestou socorro à vítima e se envolveu em outro acidente ao tentar fugir do local. A criança foi levada à Santa Casa de Araras, onde continua internada em estado grave. O homem foi autuado em flagrante e está na cadeia pública de Pirassununga. E a Delegacia de Investigações Gerais de Piracicaba deve ouvir ainda esta semana o jovem de 29 anos, suspeito de envolvimento no assassinato do casal Meneghete em Piracicaba. O homem foi preso na última sexta-feira por policiais do Guarujá. Com ele foi encontrado um celular das vítimas. Davi de Souza Lima, 29 anos, preso na última sexta-feira por policiais do Guarujá, no litoral paulista, pode ter ligação com a morte do casal Meneghete, crime que aconteceu em fevereiro deste ano. O suspeito estava com prisão preventiva decretada desde março por outro homicídio. Mas o setor de inteligência da Delegacia de Investigações Gerais descobriu que, na época, ele estava com um telefone celular que foi roubado na residência do casal assassinado. Durante os últimos oito meses, muitas diligências foram feitas e os suspeitos interrogados. A investigação ganhou apoio da Delegacia Seccional e do GAECO, o grupo do Ministério Público especializado no combate ao crime organizado. Mas, até este momento, o celular que já esteve em poder de Davi é a pista mais concreta da DIG para a elucidação do assassinato. Agora, os policiais estão em contato com a justiça do Guarujá para definir se o suspeito vai ser transferido para o centro de detenção provisória de Piracicaba ou se uma equipe daqui vai até a cidade do litoral paulista para fazer o interrogatório. Programar-se quanto à oitiva dele, vamos fazer para o Piracicaba ou vamos diretamente lá para o Guarujá e fazer o depoimento dele com relação tanto aos dois crimes, o crime do Sérgio como também com relação ao aparelho celular que estava na posse dele. O crime que chocou a cidade ganhou repercussão nacional. Os empresários Cláudio e Lilian Meneghete foram levados por criminosos que invadiram a casa da família na Vila Resende. Eles mataram a empregada e levaram o computador que continha imagens da câmera de segurança. Os bandidos também roubaram equipamentos eletrônicos, talões de cheques e dinheiro. O casal foi levado na caminhonete do empresário. O veículo foi encontrado dia 17 de fevereiro, a 100 metros da casa das vítimas. Na época, a família apelou para que a população ajudasse com informações que pudessem colaborar com a investigação. Um apelo é para que as pessoas ajudassem nas investigações, se vissem alguma coisa diferente perto da casa dele, alguma coisa que chamasse atenção, que se comunicasse com a polícia. Dois retratos falados foram feitos com base em depoimentos de testemunhas. Imagens do circuito interno do banco em que foram feitos saques da conta do casal foram analisadas, mas o vídeo pouco ajudou. Onze dias depois do rapto, os corpos do casal foram encontrados num matagal, no distrito de Artemis, em Piracicaba. Cláudio e Lilian estavam com pés e mãos amarrados. Segundo o Instituto Médico Legal, as mortes foram por asfixia. Agora, a polícia espera ter um novo ponto de partida nas investigações. A pista mais concreta que existe é o aparelho celular, que nós conseguimos aprender na posse dele, não resta dúvida. Então, por esse motivo, ele deve prestar esclarecimento com relação ao celular, de que forma, de quem que ele recebeu e onde ele estava quando ele recebeu. Bom, e depois de assumir temporariamente a Prefeitura de Campinas, Pedro Serafim começa a tomar algumas decisões. Segundo ele, a situação financeira do município é difícil e a prioridade é encontrar maneiras de pagar as contas. O dia mal tinha começado e Pedro Serafim já estava no Palácio do Jequitibás. A agenda pesada de compromissos começou bem cedo, às sete da manhã. No gabinete, se reuniu com os secretários para tomar algumas decisões, já que, segundo ele, a situação da Prefeitura de Campinas é difícil. Afinal, a dívida do município gira em torno dos 250 milhões de reais e a prioridade durante o tempo em que estiver no cargo é buscar maneiras de pagar as contas. A situação da Prefeitura é uma situação difícil, mas não é ingovernável. Não dá para fazer política, tem que ter rigor e eficiência. Difícil financeiramente é o principal motivo dessa dificuldade. Fazer as contas fecharem é uma coisa muito difícil. Pagar o funcionalismo, pagar o décimo terceiro, pagar as dívidas assumidas são coisas difíceis, mas nós estamos aí tentando equacionar. Uma das grandes preocupações da nova administração é em relação à dívida de mais de 7 milhões de reais que Campinas tem com fornecedores de alimentos para merenda escolar. Nesta segunda-feira, uma empresa já suspendeu a distribuição desses alimentos, mas o prefeito Pedro Serafim afirmou que o problema não chegará às escolas. O secretário, que é o presidente da SEASA, me garantiu, na sexta-feira, que não haveria interrupção no fornecimento, que ele já havia feito contato com a outra empresa. São duas que prestam esse fornecimento. Uma das duas optou por interromper esse fornecimento, mas que a outra iria compensar e fazer o fornecimento pelas duas empresas. Nesta segunda-feira, três exonerações de secretários municipais de Campinas foram publicadas no Diário Oficial do Município. Deixaram oficialmente o cargo Otávio Antunes, da Coordenadoria de Comunicação, Gustavo Peta, da Secretaria de Esportes, e o chefe de gabinete, Nilson Lucilio. Outras mudanças no secretariado já estão sendo estudadas. De acordo com o Serafim, apesar de outros secretários terem colocado o cargo à disposição, por enquanto, tudo permanece como está. Aliás, a cautela é algo que o novo prefeito pretende manter nos próximos dias, até que a Justiça dê um parecer em relação ao recurso do prefeito afastado, Demetrio Vilagra. Nós vamos mudar o que for emergencial. O que não for emergencial, nós vamos ainda aguardar a decisão do TJ a respeito do recurso impetrado pelo Demetrio. Se esse recurso, dependendo da sentença, nós vamos começar a fazer uma reformulação nas pessoas que forem necessárias. E a Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde ouviu ontem a responsável pela Diretoria Regional da Saúde 7, Márcia Bevilacqua, e o Coordenador da Central Municipal de Regulação, Augusto César Zarini. O primeiro a depor foi o Coordenador da Central Municipal de Regulação Central de Vagas, Augusto César Zarini. Ele foi questionado sobre o funcionamento da central e sobre a falta de leitos na rede pública do município. De acordo com o Coordenador, o objetivo é conseguir uma vaga de internação no hospital que vá atender a real necessidade do paciente. Ele afirmou ainda que a central recebe de 20 a 40 solicitações por dia e que 70% dessas pessoas conseguem ser internadas. O presidente da CPI, o vereador Arlid Lara Romeu, informou que um dos problemas da saúde de Campinas é que pelo menos 20% da demanda por leitos vem de outros municípios. Este também foi um dos assuntos debatidos com a responsável pela Diretoria Regional de Saúde 7, órgão da Secretaria Estadual de Saúde que atende a região de Campinas, Márcia Bevilacqua. Os vereadores questionaram sobre a verba disponibilizada pelo Estado para a cidade, principalmente no Hospital de Clínicas da Unicamp, que atende pacientes de diversas partes do país. Márcia informou que o Estado repassa mais de 4 milhões de reais ao mês para Campinas. Ao contrário do que o município afirmava, o Estado coloca sem recurso aqui, viu? Quase mais de 4 milhões mensalmente. Então essa é uma informação importantíssima. Também ela disse da absoluta necessidade, inadiável, de fazer uma integração, criar uma rede. Hoje o município sofre porque o HC argumenta que o município encaminha pacientes para o HC de atendimento primário, né? Então é uma coisa que precisa sentar seus atores à mesa e estabelecer um protocolo de cooperação, de entendimento para evitar essa situação. A comissão parlamentar de inquérito foi instaurada em setembro e tem como objetivo investigar a política de atendimento à saúde na cidade, analisando as condições de hospitais e das unidades básicas. Nesta quinta-feira deve ser ouvido o secretário de saúde, José Francisco Kersaraiva. Nós tentamos contato com a Secretaria Municipal de Saúde, mas não tivemos retorno. Hora da nossa agenda de empregos. Hoje as vagas são de Várzea Paulista. Em Várzea Paulista, o posto de atendimento ao trabalhador da cidade tem vagas para montador, técnico de produção, operador de máquina, pintor industrial, soldador, inspetor de qualidade e operador de produção. Os interessados devem comparecer ao pátio que fica na rua José Dias de Castro, número 160, na Vila São José, com RG CPF Carteira de Trabalho, sempre de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. Agora são 7 horas e 46 minutos e a seguir. Policiais militares cumprem a reintegração de posse de uma área ocupada há cerca de dois meses no Jardim de São Jorge, em Hortolândia. Os detalhes, você vê imagens aí no momento em que a polícia chega, os moradores tirando os móveis de casa. Os detalhes dessa história a gente conta pra você daqui a pouco aqui no Acontece Regional. Música